Eu tracei o meu caminho Fiz o mapa do destino Abracei com força o sonho E me atirei Com um sorriso de criança Eu só era confiança Era o meu próprio herói Invencível Não vi a face do perigo Não vi ouvidos aos avisos O orgulho aqui dentro de mim Me secou E o pior aconteceu De repente o céu escureceu Eu estava lá no frio Quase já desfalecido E lutava bravamente Pra sobreviver Nem sabia que ele havia Se lançado no abismo Arriscado a própria vida Pra me salvar E ele não me voa em conta Meus atos todos me afundam O seu amor foi mais além Foi maior Entregou sua vida por mim O seu sangue O seu sangue perdeu Por mim Era para ser eu Era para ser eu Eu estava condenado E ele veio em minha direção Era para ser eu Era para ser eu Era para ser eu Eu só merecia a morte Sua vida ele me deu Por seu sangue Por seu sangue eu tenho vida Por seus sangue eu tenho vida Foi sarado por suas feridas Ele me encontrou Era para ser eu Era para ser eu Eu estava condenado E ele veio em minha direção Era para ser eu Era para ser eu Eu só merecia a morte Sua vida ele me deu O amor falou mais forte O resgate aconteceu O resgate aconteceu Era para ser eu Entregou四 anos No É Legenda Adriana Zanotto